Juliana Flores Revisorenos Revisorle O edital já, apesar de tudo o que te passava, não lhe importou e confio em vós. Sim, a criação que eu recebi, que eu estava divulgando, contribuiu para que eu não me visse limitado. Claro, a educação que lhe dieron em casa, atau com a família, contribuyou para que para que não tenha limites, não tenha limites, não tenha limites e pensar que o que aconteceu é incrível.